Hoje entrevistamos a nossa convidada mais jovem até ao momento. Apesar de muito novas, lá conquistou imenso no universo do fado e veio mostrar a todos que veio para ficar. Com dois álbuns incríveis cá fora e concertos por todo o mundo, a artista é cada vez mais reconhecida pelo seu talento e deixa-nos curiosos sobre até onde pode ir. Connosco, Sara Correia. Olá. Olá a todos. Olá, Sara, bem-vindo. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Sejam então bem-vindos a mais um episódio do Backstage. Este podcast conta com o apoio da comunidade de cultura e arte e hoje estamos mais uma vez nos estúdios Camaleão, que nos cederam o espaço. Sara, começa aqui pelo início, que é onde começamos sempre as nossas entrevistas. Tu tiveste uma infância onde passaste pelas casas de fado. Tens uma tia presente nessa sua influência musical, a Joana Correia, certo? Que aos três anos, quando tu tinhas três anos, ela ganhou o prémio Grande Noite do Fado. O prémio que tu mais tarde, aos 14, vens a ganhar também. E que, de certa forma, deve ter aberto algumas portas. Mas não só aberto, mas também aberto algumas portas aí dentro. Ou seja, se calhar gostava mesmo de fazer isto. Foi aí que começou a nascer a paixão. É assim, eu vou aos fados desde os meus três anos de idade. A minha tia, quando ganhou a Grande Noite do Fado, em 97, eu lembro-me de alguns flashes dessa noite. E lembro-me, com o passar do tempo, de ter a vontade de ligar a rádio ou meter as cassetes da minha tia e cantar por cima, já miudinha. Pois, passado dez anos, em 2007, eu concorrei a Grande Noite do Fado e venci a Grande Noite do Fado. E aí sim, eu senti que provavelmente devia ser o meu objetivo de vida e aquilo que eu realmente, o que eu gosto mais de fazer é cantar. E tive a certeza absoluta que tudo era possível. O que é que te levou a concorrer? Foi com 14, não foi? Com 14 anos? Pronto, exatamente, porque foi aí que eu descobri a escola do Fado. Nós chegamos lá, na verdade eu fui lá bater à porta, era muita miudinha, tinha nove anos por aí. Fui a bater à porta, perguntar se podia cantar. E ele, o Sr. Hermano ficou assim a olhar para mim. Ok, mas que idade tu tens? Quem és tu? Quem és tu? E eu, eu sou a Sara, venho cantar. Se me deixarem, não sei o que mais. E ele lá disse, olha, vais chegar a tua mãe, vens cá à escola do Fado. E depois a partir daí, sim, nós vemos se vale a pena ou não. Que eu acho que isso também é muito importante, é o facto de, há pessoas, por mais que gostem de cantar, às vezes as coisas não acontecem. Não dá, não dá, não dá. Pronto. E eu fui lá tentar, fui lá tentar. E depois correu bem. E depois a escola é que nos inscreve nestes... Ah, nestes concursos. Exatamente. Então, imagina, havia pessoas que vinham do Desportivo da Moraria, outros vinham da escola... Foi involuntário. Exatamente, foi involuntário. Mas foi espetacular, ainda bem que isso aconteceu. E depois começaram a surgir convites, começaste-te a frequentar as noites do Fado, se calhar em vez de te soltares a ver, começaste a cantar também. Sim, sim. Se calhar depois já te conheciam em local lá ao OB e pediam-te para cantar um tema ou dois no fim da noite, não? Eu comecei a cantar mesmo em casas de fato com 12 anos. E então já tinha o meu cachezinho, para a minha idade, não é? Com 12 anos, cachezinho. Exatamente, o meu cachezinho, eu já estava toda contente. Bem, estudava, ainda tinha dinheirinho para a escola. Não podia querer mais nada. Então, depois foi cantar sete dias por semana. Comecei a cantar todos os dias, todos os dias. E fazia quatro, cinco casas de fato. Era a loucura. Completamente a loucura. Mas acho que valeu a pena porque, como eu estava a dizer-vos há pouco, eu nunca tive aulas realmente de canto, nem de música. Nunca tive nada disso. Foi mesmo com a escola, com a minha escola, dentro das casas de fato, com os mestres do fato. E foi assim que eu fui desenvolvendo a minha aprendizagem, a minha forma de cantar. Aprender fazendo, não é? Sim, exatamente. E depois, acho que o mais importante disto tudo é absorver de todo o lado das pessoas que eu vejo mais como minhas referências, não é? Que têm mais para mim assim. Claro, vais vendo a Lida, claro. Exatamente. O fato acaba por ser muito um estilo que se passa de tradição oral, não é? Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu tive o gosto de poder trabalhar com a Dona Celeste Rodrigues, com o Jorge Fernando, com a Cidale Moreira, com a Maria da Nazaré. Então, isso também me deu uma estaleca para a vida. E acho que... E eu agradeço todos os dias, principalmente por saber ouvir. Eu acho que isso é... Nessa altura, já começavas a escrever os teus fados e a tua música? Não, eu não escrevo. É assim, eu escrevi agora por uma coisa que não tem nada a ver com fado. Mas eu ainda não estou nessa... Sim, mas já começavas a interpretar fados em parceria, originais? Sim, sim, sim. Já tinha alguns temas que escreviam para mim, desde miudinha. E então, pois é assim, isto tem a ver com a idade. Com 10, 11 anos, 12, 13, cantamos uma coisa. Claro. Depois, a partir daí, quando começamos a namorar, a conhecer outras coisas, não é? A vida, é que começamos a cantar o tipo de coisas. É as vivências da vida. E acho que isso é o que depois nos dá a maturidade para fazer um álbum. O teu primeiro álbum veio depois em 2018, não é? Sim. Álbum anónimo? Ou seja, com o teu nome, Sara Correia, que estamos aqui. Sara Correia. Este teu álbum, lances em 2018, de repente entras num meio, que eu digo que se calhar é um meio bastante... não é fechado a palavra, mas é um meio bastante assumido. Ou seja, um meio que tem nomes muito marcados e que se calhar para furar nesse tipo de meio acaba por não ser fácil. E acabas sempre... não é ser olhada de lado inicialmente, mas acabas sempre por estar ali de pé atrás. Estavas de pé atrás quando lançaste este álbum, tinhas receita, tinhas medo do que é que seriam as reações? Não. Eu acho que principalmente este disco é a minha primeira verdade, é a minha primeira bolachinha que eu deixei no mundo. E a minha primeira bolachinha que eu deixei no mundo. Que conta todo o meu percurso desde menina até então. E acho que... não tive medo nenhum, acho que a música não é isso. Não, não é. E acho sinceramente que há lugar para toda a gente e eu estou a fazer o meu devagarinho. E acho que isso é o mais importante. É a nossa verdade e deixar a nossa mensagem às pessoas. Mas esse sonho já vinha de trás, não é? De lançar um álbum. Ou na altura quando lançaste foi tipo, tiro no escuro, vamos ver o que é que isto vai lá. Imagina, no fado, isto tem mesmo a ver com... Contares com as pessoas certas ao teu lado e que te digam assim, olha, eu acho que agora sim, está na hora, já ganhaste alguma maturidade, já viveste algumas coisas, já sofreste algumas coisas, já tens outro tipo de mentalidade. e acho que agora era a altura de gravar. Neste caso o Diogo Clemente, que é o meu produtor, conhece os três anos e pronto, e foi ok, então vamos, bora, vamos fazer um disco. É agora. É agora. E foi o que aconteceu. Nada premeditado, nem... Aconteceu, não tinha que ser. Estava escrito. Lanças um, depois queres lançar outro, não é? É, isso agora é todos os anos, eu quero deixar, vou deixando umas baixinhas aqui e nada. Vai deixando o jarro, não é? Tenho assim um pacote. Um pacote. Não, mas o teu álbum, pronto, como também aconteceu com várias pessoas, foi ali na pandemia, tu ias lançá-lo em abril, de repente há dias para setembro, não é? O teu álbum do coração, essa aqui não temos em formato físico. Qual é que tu sentes que é a relação entre estes dois álbuns? É um percurso que se faz ou sentes que, por exemplo, se calhar num próximo álbum já queres marcar uma viragem? Não. Isto é que é mesmo a Sara, marcar um cunho? A Sara está em todos os álbuns que eu vá fazer na minha vida. Obviamente, claro. Agora, o que é que acontece? Acontece que eu acho que, sendo fadista, não sou só propriamente uma coisa e acho que não tenho que só cantar uma coisa. Não sou a tradicionalista no sentido de, não, eu só canto fado e vou cantar. Não, claro que não. Eu tenho 28 anos, ouço todo o tipo de música. Todo. Todo o tipo de música. Sou fã de hip-hop, adoro vários tipos de música. E a minha forma de pensar é, em todos os álbuns que eu vá fazer, sempre trazer um bocadinho mais de mim às pessoas e mostrar outras coisas que normalmente as pessoas acham que nos fados somos um bocadinho mais fechados. E eu não. Eu sou uma open mind. Eu gosto de riscar, gosto de fazer coisas novas. E este diz-se do coração. Foi exatamente isso. porque eu tive um ano sempre a viajar e a conhecer outras pessoas, a conhecer outros mundos, não é? E nessa altura eu pensei, não, eu agora quero fazer um disco em que possa ter várias sonoridades diferentes, coisas que eu sempre ouvi na minha vida, mas com a minha matriz fadista, não é? Porque eu posso cantar uma música mais pop, mas a voz é fada. Portanto, não há muito por onde fugir. Acho que é mais instrumentalmente, podendo dizer que tem outra vibe, mas a matriz é sempre a mesma. E quer fazer mais coisas. Uma das coisas que se calhar tenho alguma curiosidade para ver se pegas nisso, porque tu não és propriamente assim de um bairro tipo Alfama ou aqueles bairros fadistas, não és de Maravila, zona de Shells, exatamente. Sua vizinha do Sam, que também esteve aqui sentada, exatamente. Queres pegar nisso, no futuro? Um bocadinho, ali ir ao hipop, não sei o quê. Eu... Se calhar mais rápido tinhas ido lá parar do que ao fado. Isso. Se calhar... Não sei. Não isso sim. Não sei porque. O hipop eu já descobri um bocadinho mais tarde, quando começa a ir para o Liceu Dom Dinis e a malta agarra-se toda e começa a cantar no meio da rua e começava a ouvir na altura, eu lembro-me muito bem, pronto, o Sam é o eterno Sam daqui, não é? Para toda a gente. Mas na altura também ouvia muito o Halloween, ouvia muito o Valet, que era o que se ouvia na minha idade, na minha geração. E só... Mas eu já cantava fado, portanto, eu acho que o fado encontrou-me primeiro e depois fui eu que fui encontrando outras coisas. Quem chega primeiro, ganha quem chega primeiro, é isso? Ganha, mas não quero dizer que eu não vá fazer, porque é uma grande vontade minha poder um dia fazer algo... Aliás, já está a acontecer e há a acontecer ainda mais coisas. Tu gostas de pegar nas tuas músicas e fazer parcerias, gostas dessa... Tu aliás, neste último álbum é que o António Zambus, tens um dueto solidão, não é? Porquê o António Zambus? Olha, o António já me conheço há muitos anos, desde uma casa de fases que é o senhor Vinho. E eu era muito miudinha, tinha um pai de 12, 13 anos, foi quando ele me conheceu. E ele já era na altura aquela... Eu costumo dizer que há pessoas que não... Lá está, o Zambus também não é só fadista, aquilo é muito mais do que... É o misto, sim. Exatamente, e ele já era naquela altura. E achei que, para mim, fazia todo o sentido ser o Zambus, a fazer parte do meu álbum, depois de me cruzar com ele e de nós conversarmos sobre a vida e sobre os fases e sobre o que é que eu queria. E para mim fazia todo o sentido. Fazia todo o sentido ser o Zambus. Olha, eu sou essa pessoa, imagina, eu não ando aqui, imagina, não penso assim, epá, eu gostava muito de gravar com aquela pessoa, mas se agora estamos aqui nós todos, não é isso, olha, porquê é que não vais fazer uma cena? Uma coisa normal. Não tem que ser um nome grande. Não, não tem, não tem. Não é pensado, não é pensado. Exatamente, e acho que a naturalidade, para mim, acho que é a maior verdade que existe. Achas que ganha mais? Naturalidade, claro, verdade. Eu acho que se há alguma coisa que eu tenhas a dizer, é disso. Eu também gosto de acreditar nessa naturalidade das coisas. Exatamente. Engraçado, no outro dia estava-te a ouvir, estava-te a ouvir, não, estava ligada à RTP, vi os prémios Play, onde tu estavas nomeada entre a Marisa, Cuca Roseta e o Bubaspinho, para a categoria de melhor álbum de fado. Categoria não só estavas nomeada como também ganhaste o prémio, mas nem é tanto o prémio que eu quero falar, é mais do momento em que tu, de repente, sobes ao palco, ficas ali um bocadinho sem saber o que dizer. Ah, eu não sabia mesmo. Lá está, porque, mais uma vez te digo, eu não faço frases feitas. Nunca preparaste um discurso, sei lá. Não, eu, eu tenho pânico a essas coisas. Eu disse, olha, é assim, para já, na minha perspectiva de ver, não era eu que iria ganhar, eu ia mesmo com aquela cena de, pá, vou cantar aqui nos Play, vai ser, tipo, incrível, vai ser bom, porque as pessoas também vão-me reconhecendo e vão-me conhecendo cada vez mais. E quando dizem-me o meu nome, eu fiquei, ok, o que é que eu vou dizer agora? E disse tudo, disse pau, 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 disse tudo, enfim. Eu ouvi o teu discurso, foi bem jovem. A verdade, eu também estava à espera disso, estava toda à espera que a fazia-se, se chegasse lá e falasse toda muito bem. Sim, mas esse preconceito, acho que é uma seridez, não é? Não, e acho que isso é importante, desmontar essas coisas todas. Às vezes, a gente não vive, não temos 60, nem 70, nem vivemos aquilo que os mais antigos viveram, não é? A gente está a viver uma geração nova, uma forma diferente de viver. Tu tens um bocadinho essa vertente, pelo menos de outras pessoas que eu também já falei que conhecem o teu trabalho, quando falas assim em entrevistas e não sei o quê, és uma pessoa, mas quando pegas no faldo, de repente, a voz, desce, não sei quanto serve. Tenho a Jesus, que é a alma antiga, que a malta diz, ah, cantar és uma alma antiga, mas depois, acho que sou eu. Vives em duas gerações ao mesmo tempo? Olha, gosto disso, acho que sim, acho que é por aí, acho que é por aí. Mas tu no teu discurso, lá está, quando chegaste lá de cima, há uma que de repente não te sai nada, não sei o quê, pau, pau, e dizes, quero agradecer por ter nascido fadista, pegando nesta frase, não é? Sentes que se pode aprender a ser fadista? Não se pode aprender a ser fadista? Não, não, não. Infelizmente, não, não é? Porque não há forma de aprender uma coisa que está na nossa alma, não é? Eu, às vezes, nem eu sei como é que é de... Porque é que eu me acho fadista, não é? Eu acho que, porque não fui eu que fui à procura do fado, percebes? Acho que foi uma coisa que naturalmente aconteceu na minha vida e quando deu para mim... Já estava presente? Nem a dona Amália sabia decifrar isto, não é? Porque é o fado, portanto, é uma coisa que se sente, mas que não se aprende, que se vive, que com os anos vai ganhando outra maturidade, outras vivências, cada vez mais, cada vez mais. Agora, é preciso ter cuidado, porque o fado é uma música muito pesada e às vezes deixa-nos assim um bocadinho mais... Melancólicos? Sim, para a nossa idade... Ah, sim, acredito que com 12, 13 anos a cantar fado, o peso que muitas letras têm, não é? Se calhar ali... Começas a aprender mais rápido, sabes? Ok, sim. Aprendes muito mais rápido, porque é como se fosses quase obrigado, queres cantar aquela letra, tu tens de saber o que é que estás a dizer, portanto... Claro. Às vezes atrás daquela mensagem há uma mais pesada, muito mais... As palavras vieram tantos das vivências? Sim, sim, sim. Então eu tento ao máximo não ser... não cair nessa melancolia, nessa tristeza e trazer talvez uma vibe mais fixe, mais cool, mais jovem. Acho que isso é... Como estavas a dizer, para ti, ser fadista e cantar o fado são coisas diferentes. É, não tem nada a ver, qualquer pessoa... Vocês podem cantar o fado agora, ser fadista é outra conversa. Mas acho que isso lá está, até pode acontecer, podes nunca ter cantado na tua vida e depois descobres que até tens qualquer coisa em ti e mais tarde eu conheço casos assim. Mas é uma coisa intrínseca à pessoa, não é uma coisa... Exatamente. ...que se vai aprender. Não. Não. A única coisa que se vai aprender é tirar tons. É a única coisa. Está alto, está baixo, sólida. Dividir as letras, saber... Aprendem-se coisas técnicas, há algumas do que se é ser fadista, não... Não. Não dá para ser fadista sem vibrato também, não é? Quase. Não, isso é outra conversa. Não, acho que cada um... Isso não tem nada... Aliás, eu sou fã de uma das... Quero dizer, há uma das minhas maiores referências, que é a Dona Beatriz ou a Conceição, que não tinha vibrato nenhum. E aquilo era... Sim, não é condição necessária, mas às vezes em muitos... Mas isso é um erro. Sim, mas dentro do fado deve haver várias estéticas, não é? É, e depois tem isso que é. Cada fadista tem a sua forma. Aliás, antigamente acontecia muito isso, que era... Os fadistas eram todos tão diferentes que nós sabíamos dizer quem eram. Logo à primeira, porque ninguém cantava igual a ninguém. E às vezes hoje corre um bocado esse perigo. Porque toda a gente vai pelos mesmos nuances e não sei o quê. Mas não há essa riqueza. Ah, eu acho que vai... Porque lá está. Porque nos fados eu... Não sei se nas outras músicas é assim ou não, eu falo por experiência própria, mas acredito que a entidade... No fado, a nossa entidade vai se descobrindo ao longo... Portanto, eu estou há 18 anos no fado, não é? Canto há 18 anos e acho que só há 3, 4 anos é que eu descobri enquanto fadista. E daqui a 5 anos vais dizer que só descobriste há 2. Exatamente. E eu acho que isso é que... Aí é que está esta bola que vai rodando até que a voz me doa. E vou percebendo que amanhã, se calhar, não me apetece fazer um álbum de fados. Eu também não sei. E isso não quer dizer que deixe de ser fadista. Porque a matriz está sempre. É isso. Essa matriz está sempre. E se não há volta a dar... Vá cantar o que eu cantar, sabe sempre ao mesmo. Já te confundiram com a alguém? Há muitas vezes. É cantar. Com quem? Com toda a gente. Com toda a gente. Já menos com o Carlos Vugar, ou com o Ricardo Ribeiro, mas de mulheres com muita gente. Ana Mora, a Gisela João. Mas eu acho que é pelos timbres serem assim mais fortes. Porque depois acho que cada uma tem a sua linguagem. Super diferente. Mas se calhar a primeira vez te compararam com alguém e na eras nova... Mas eu nunca gostei. Nunca gostaste? Não. Não, porque eu já andava nesta luta. Queres é ser a Sara, não é? Claro. Acho que toda a gente... Queres é ser a... Qual é a piada? Claro. Ser outra pessoa. Isso não é piada nenhuma. Sara, vamos agora então para as nossas rubricas. Vamos fazer aqui uma pausa. Ok. Entramos na primeira rubrica. Plano B. Plano B. É a nossa primeira rubrica. Sara, nesta rubrica tentamos perceber aqui um bocadinho o lado B do artista. Não é? Neste caso o lado B não era... Cantava fado, cantava outra coisa qualquer. Não é? O que é que para além da música, onde é que poderias ter ido parar? E eu já sabia... Olha... Querias que eu te tivesse explicado antes? Pois. Vou-te contar uma coisa. É que eu não me vejo fora da música. Isto é estranho. Porque eu já estou dela desde nove... É normal desde os três anos ir a casas de fado acaba por ser... Mas houve uma altura que eu andava assim um bocadinho de coisa para ser polícia. Polícia? Porquê? Sim. Não estava a esperar. Não sei. Eu gosto... Não, mas não é a polícia de... Essa polícia de andar na rua e... Isso aqui é forense. Não, nunca era. Investigação criminal. Ah, vias demasiado CSI. Sim, eu vejo muitas séries e muitos filmes. Mas eu lembro de quando era mais humilde a ter esse fascínio pela psicologia criminal. Essas coisas do... Mas pronto. Sou fadista. Nada a mesma coisa que a outra. Está tudo certo. Segunda rubrica então. Das duas uma. Das duas uma. É a nossa segunda rubrica. Ok? Fazemos-te aqui uma espécie de um mood rather português. A ou B. Não sou eu que te faço as perguntas. É a Ana. Já argumento. Entra aqui em cima uma musiquinha de pressão, ok? A sério? Sim. Ah, eu sou péssima. Entra aqui uma musiquinha de pressão para te deixar desconfortável. Não, estou a brincar. Tenta só responder um bocadinho o mais rápido que conseguires. Mas quer dizer quem é que está a cantar? Não, não, não. São perguntas de duas hipóteses. Tens de escolher uma hipótese. Exatamente. Preferias a ou B. Ah, ok. Tem que ser rápido, não é? É para ser natural. Então. Um fato com uma excelente letra ou com uma melodia brilhante? Excelente letra. Nunca mais poder ouvir ou nunca mais poder cantar? Nunca mais poder ouvir. Bossa nova ou hip-hop? Hip-hop. Só cantar em Portugal ou só cantar no resto do mundo? As duas. Eu quero cantar no mundo inteiro. Ouvir alguns inteiros ou músicas soltas numa playlist? Músicas soltas numa playlist. Ok. Fado de gingão ou fado de balada? Fado de gingão ou fado de balada? Uma coisa mais mexida ou... Fado tradicional. Ok. Desculpa, entrou a ser agora. Nunca mais gravar ou nunca mais tocar ao vivo? Nunca mais gravar. Cantar no dos ou cantar no carro? No dos. Inspiração, portanto talento, ou transpiração, trabalho? Inspiração. Nunca mais cantar fado, mas poder cantar outras músicas? Ou nunca poder cantar outras músicas e teres que cantar sempre fado? Cantar sempre fado. Sem dúvida nenhuma. Ok. Ok, ficam aqui as tuas respostas. Ah, pensei que eu ia... Que era mais difícil? Espero que... Não, foi complicado. Eu depois vou ouvir isto. Eu depois vou ouvir isto e se calhar vou me arrepender. Não era isso que eu queria, era de querer ser a outra, pá. Acho que não, mas essa do gingão e da balada foi aqui para mim uma armadilha. Percebo, percebo. E prefere, és mais do Dux, não és tão do carro. É assim, eu gosto de cantar no carro, mas o Dux é aquela cena mesmo cool, não é? Parece que as coisas saem de outra maneira. Não sei explicar. Parece que somos melhores na casa do Dux. É a acústica dos azulejos. É incrível. Acho que toda a gente gosta. Tu super cool, fazes parte desta geração mais... Desta nova geração, não é? Não há cá álbuns inteiros, é música em playlist. Ah, eu é? É assim, também gosto de ouvir álbuns. Claro, obviamente. Há álbuns muito bons agora. É esta geração, não é? Faz uma playlist e ouve tudo. Mas isso é ótimo, porque ouvimos mesmo tudo. Na minha playlist eu não tenho só hipop, não tenho só fado, não tenho só... Mostro de tudo. Mostro de tudo. Nos álbuns de fado, sentes que não perdes, se calhar, a ouvir em playlists, aquela viagem do álbum, a linha condutora entre os vários temas? Nos álbuns de fado? Sabes que eu, para mim, eu olho para os álbuns de fado como se fosse uma história do princípio ao fim. Sim, sim, sim. Porque na realidade é quando... Eu, pelo menos, falo por aquilo que eu ouvi a minha vida inteira. Ou tens uma história, uma linha que fala muito do amor. Por exemplo, o do coração é basicamente isso, não é? O amor em várias vertentes. Tem um tópico, não é? Em várias vertentes. Aquilo que mais dói, o mais bonitinho, o que não é amor. Mas o fado tem muito essa característica de ter uma linha condutora. Portanto, sentes que, de alguma maneira, ou se calhar, ao ouvir fados solos, perdes um bocado essa viagem do álbum? Não. Não? Não. Eu... Não, não... Se for fados, álbuns de fado, eu olho-se todo. Ah, ok. E depois seleciona e põe uma playlists. E depois há aqueles temas... Há um ou outro tema que eu gosto e acabo por pôr... Mas se tiver que ouvir, eu olho-se um álbum inteiro. Portanto, fado há alguns inteiros, os outros géneros, playlists. É mais assim? É. Vão ser mais assim? Eu acho que toda a gente é assim. Ok. Terceira rúbrica. Não há duas sem três. Isto agora é... Terceira rúbrica. Não há duas sem três. Não há duas sem três. Vou-te dar três personagens. Vou-te dar três ações para fazer. Ok? E vais ter que ligar uma personagem com cada ação. As personagens são... Já vais perceber. Vais chegar lá. Isto é muito à frente. Personagens são... Pedro Brunhosa. Ok. Cá Mané. Carolina de Lantes. Ok. Agora, uma ação para cada. Ok? As ações são... Cantar um tema num dueto, tal como fizeste com os embusos, um dueto no teu próximo álbum. Ok? Com um destes artistas. Com um destes artistas. Quem é que escolhias como companhia para um retiro espiritual? E quem é que convidavas para cozinhar o jantar fazendo uma jantarada em tua casa? Eu pensei na mesma pessoa às três vezes. Até parece mal. Mas é a realidade. Carolina de Lantes. Sem dúvida. Mas agora dividindo os três para as três ações. Gravava um álbum. Gravava um álbum. Também gravava. Também gravava. Gravavas um tema num álbum teu? Ia. Com a Carolina. Ela escreveu um tema para um álbum teu? O teu último. Ela é incrível. Para mim, eu acho que neste momento é a artista que... Para mim, assim, é mais completa desta geração. Não tenho dúvidas disso. Canta, escreve, compõe... Faz tudo. Uma coisa que eu não sei. Inacreditável. Mas sem dúvida. Essa é a Carolina. Ok. E então... Um retiro espiritual. Retiro espiritual. Camané, Pedro Brunhosa. Retiro espiritual. Jantarada em tua casa, mas para cozinhar. Não, eu tenho que dividir isto. Espiritual e a Camané porque temos o mesmo espírito. Espírito fadístico. Não é? Fadístico. Espírito fadístico. E depois levava... Não, pedia ao Pedro para me fazer o jantarzinho, claro. Sim, faz sentido. Ele é do Porto. Malta do Norte cozinha sempre bem. E eu abri uma garrafinha de vinho, dividi-se mal pelas aldeias. Eu acho que eu ia gostar. Sara, a nível do fado, que é aquilo que tu cantas, é aquilo que tu sentes, é aquilo que tu viveste sempre na tua vida toda, super presente, ok? Obviamente, já falámos aqui também, tu gostas de outros estilos, queres se calhar explorar outros estilos no futuro. Referência, assim, fora do fado, quem é a tua maior referência? É o Sam The Kid. Sam The Kid. A nível nacional, Sam The Kid. É, é, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Conhecem-se bem, já trocaram muitas ideias. Não, o Sam também já me conhece desde miudinha. Tu, quando eras miudinha, foste apresentada assim. Nós vivemos basicamente no mesmo sítio. E vem música-música, o Sam, os jambus, vem toda a gente. Não, vem toda a gente. Esta é a Sara, tem três anos, e no futuro vai ser grande cantora. Eu gosto disso. Olha, é que isto, olha, isto dessa maneira é tão engraçado. É porque todos os artistas que eu digo, nós já nos conhecemos desde pequeninos. É estranho, mas é a realidade. Eu acho que depois isso faz... É estranho, não é? Porque eu conheço muitas pessoas desde miudinha, é a realidade. E depois isso também me ajudou, se calhar, a ter mais ambição para as coisas. Conhecendo pessoas assim, tu... Ai, agora estou no Sam, não é? Para mim, não há ninguém que escreva como eu. Não há. E que estudo tanto, e que procuro tantas coisas, e que gosto mesmo. Se há quem goste de fazer música, é o Sam. Mas depois também sou doida pelo Dino. Sou tipo... Fã dele. Adoro. Há tanta gente, mas... Há pessoas que depois tu conheces e ainda gostas mais, percebes? Parece que a música... O Dino também te conhecia desde pequenina. Não, o Dino não. Mas o Dino também já conhecei nos meus 15 anos. Ok. Não está mal. Porque o Dino também... Estraga a média, mas não está mal. Já estraga a média, mas também conheces os 15 anos de uma casa de fados. Porque ele já tinha amigos em comuns, na altura, por causa dos Expensive Soul e não sei o quê. Claro. E era amigo de uma fadista também, que é a Fábio Rebordão, e foi assim que eu o conheci. Portanto, está tudo... Está tudo interligado. Então, e referência a nível internacional? Olha, eu gosto muito... Já ouviste falar da Concha Buica? Buica. Eu acho que tu gostas da Buica. Não estou a ver. Mas eu não sou a artista de falar de... Pronto, claro. Pronto, deixa lá pensar. Jessie J. Para mim é... Tem uma voz inacreditável. Pronto. Mas não... Gosto de todo tipo de... De música. Ou isso, outro tipo de música. E tens assim, internacionalmente, algum guilty pleasure, que sentes que estás a pecar. Quando ouves. Ou tipo, deixa-me ouvir isto em modo anónimo no Spotify. Que é para os meus amigos não... Ah pá, por acaso não tenho nada dessa cena. Isto depende um bocado das pessoas. Há pessoas que têm preconceitos. É preconceitos. Mas é, percebo isso. Mas eu não... Não pecas aí, não é? Não, não. Por acaso... Agora andava aí naquela... Naquela loucura da Rosalia, não é? Uhum. Acho toda a gente. Mas... Fazes. É, porque também gosto desta coisa, não é? Porque aquilo é também... Agora não, porque a Rosalia estava um bocadinho mais comercial, mas quando ela começou a cantar aquilo era muito mais... A tradição mesmo de... E eu gosto disso. Eu gosto muito disso. Uhum. Cortepã, gostava de te perguntar, porque... De todos os países em que já cantaste, eu gostava de saber. Qual é o país que recebe melhor a tua música e que até possa não perceber as letras, a poesia, não é? Olha, houve um sítio que para mim foi inacreditável. Porque eles não percebem mesmo nada. Foi na Coreia do Sul. Pois. E eu fiz lá dois concertos, dois dias seguidos. E eles... Estavam doidos. Parecia que estavam... Eles choravam, portanto... Eles podem não perceber a letra, mas sentiram aquilo que eu estava a cantar. E então achei... Mas isso é mesmo uma cena mágica. Não sentes que perde algum impacto à atuação por causa da falta de letra? Eu sei que está tudo na música e a melodia e etc. Mas sendo o fado português, e nós termos aquele clássico, palavras que são só nossas, como a saudade, não é? Que é sempre o exemplo que toda a gente usa. Não sentes que de alguma maneira só captaram ali 90% da mensagem? Porque depois tens que fazer a outra parte... É muito romântico dizer que... Sim, é verdade. Passa tudo. Mas, caralho, não sei. Passa. Mas depois tens a outra parte, que é... Tentas explicar às pessoas o que é que é o fado. Antes de começares a cantar a tua música, normalmente eu identifico-me, não é? Digo quem é que eu sou e depois explico mais ou menos o que é que significa a música portuguesa, o que é que o fado fala. E vou explicando assim, não falem todas, porque senão há uma seca inacreditável ali para ver alguém cantar, não é? Não é para estar a falar. Mas tenta ao máximo tentar explicar... Tenta ao máximo explicar que aquela música fala de um amor que já se perdeu, ou que agora vou cantar A Minha Cidade, ou isto, ou o outro, e a gente vai fazendo essa... Claro, isso é super importante também para conduzir um bocado a ação. Exatamente. Para eles poderem captar o máximo. Mas por mais incrível que pareça, isso não acontece. As pessoas gostam, e nós sentimos que gostam, porque... Independentemente de dares contexto ou não. Houve, exatamente. E eu sei porque quando acabei de cantar, eu fui a artista daquele festival que mais vendeu discos. Agora pensa. Ninguém pensou, ninguém percebeu o que eu estava a dizer, mas vendi muitos discos. Pois. Portanto, será que pelos vistos passei a alguma mensagem? Sim, é a tal história também se calhar como foi com o Salvador e na Eurovisão, não é? Amar pelos dois... Porque é a forma como... Quem percebeu aquilo que está a dizer... O corpo também canta, sabes? O corpo também canta. E me disse, é uma cena inacreditável. Como é que na Coreia do Sul... É verdade. É verdade. E na Índia também. E também estás a explicar esta coisa toda, o que é que é o fado e tens que... De repente um contexto gigante da cultura, não é? É quase uma aula de história, uma palestra, não é? Pegando um bocadinho nisto... Olha, nós no último episódio que saiu foi o do Ayaman do Costa, guitarrista brasileiro. Pá, incrível. E ele diz uma coisa que depois eu por acaso fiquei a me botar nisso, que era... As culturas cansam-se. Um bocado. Que a cultura cansa, ou seja, estar sempre um bocado... E eu... É verdade. E depois eu comecei a pensar nisso e... Se calhar não é uma coisa tão bonita de se dizer, não é? Não é tão romântico. Mas a verdade é que tem ali fundamento, não é? Tipo, as culturas cansam-se. Aquilo vai pesando com o tempo... As pessoas querem se reinventar e não sei o quê. Tu sentes... És de opinião que de alguma maneira o fado vem a ganhar... Isto também não sou bem. Vem a ganhar algum cansaço? Ou sentes que ainda tem muito espaço para onde se reinventar? Ou já tem menos caminhos para onde ir? Eu acredito que... Como toda a música no mundo, se vá descobrindo coisas novas. E se vá fazendo coisas novas agora. Existe uma coisa no fado que é esta cena do fado tradicional, não é? Que é uma coisa que já não dá para inventar. É uma música que está feita, tem a sua métrica, as suas coisas. Eu acho que onde se pode reinventar no fado é mesmo na parte instrumental. Ou na forma como se canta. Ou as letras que se cantam hoje em dia. Porque o fado tem esta característica de ser aquilo. Como é que eu te digo? É uma caixa... Sim, é super engraçado. Porque todas as conversas que eu já vi, ouvi e tive presente sobre o fado, sobre Malta, que é mesmo presente... Às vezes tem sempre dificuldade de explicar. É muito complicado. Imagina, uma caixa, não é? E essa caixa tem... Só tem uma portinha, não é? Uma portinha. Momento de metáfora. Pronto. E o que é que acontece? E depois há pessoas que vão fazendo coisas diferentes e que vão abrindo outras portas, mas o fado tradicional e aquela base verdadeira daquilo que é o fado, só tem aquela porta. E para fazer outras coisas diferentes? Ali não há nada para... Tens que passar sempre por aquela porta para ir para as outras? Tens. Tens. Tens porque essa é a primeira base de todas. E nessa transição de ir da primeira porta e depois escolher portas ou abrir portas novas, não é? O que é que tu vês que pode ser a característica fundamental para ter sucesso num fadista ou numa fadista? Não sei. Não sei porque, na verdade, eu não penso muito nisso. Eu acho que o meu medo é o facto de achar que as coisas estão a ser... Antigamente havia muito esta cena do artista, quando era reconhecida era mesmo muito bom. E hoje eu acho que as coisas estão aí noutro circuito. E acho que há muitas pessoas, por exemplo, com muito, muito talento que não conseguem nunca furar. Portanto, o que é que é? Não é? O que é que... Sim, tem sempre um bocadinho do management e da sorte por trás, às vezes. Às vezes é preciso... Não é só cantar, entende? Sim, sim, sim. Não é só isso. Hoje em dia não é só isso. E depois esta informação toda que há, não é? Excesso. Demais até. As coisas parecem que se tornaram menos valiosas. Portanto, dizendo assim, acho que é esta palavra. Mas, por exemplo, em retrospectiva, olhando se calhar para as fadistas que tu gostas mais, ou os fadistas, não sentes que existe ali um elo de ligação entre eles que, ok, é isto que me chama? Claro, porque todos estes fadistas... Me chamam neles e que não me chamam nos outros, não é? Claro, porque todos estes fadistas que tu conheces, que são reconhecidos, eles todos passaram para o sítio que é a Casa de Fados e todos eles se conhecem. É tudo a mesma escola, não é? É tudo a mesma escola. Então, nós temos todos um bocadinho uns dos outros e a história é quase sempre a mesma. Agora, claro, a história é do fado, não é? Agora, depois cada um tem as suas vivências e depois cada um voa para onde quer. Mas o que nos une é a mesma coisa. É a mesma vida, é a mesma base de todas, não é? Que é, para começar a ser uma artista grande, eu tenho vida aqui das Casas de Fado e vida da escola de fado. É, lá está a tradição oral que estávamos a falar à bocada. Exatamente. Portanto, isso seria, se calhar, o conselho que davas a uma jovem ou um jovem que quisesse ingressar pelo meio do fado e eu gosto de fado e gosto de cantar e gostava de começar. É, vai a Casas de Fado. Sim, vai a Casas de Fado, ouve os mais antigos, porque esses é que têm água para beber, não é? Como eu costumo dizer. E acho que as Casas de Fado são as igrejas dos fadistas, é ali onde a gente aprende tudo. Olha, essa nunca tinha ouvido. Não. As igrejas dos fadistas. Sim, mas eu costumo dizer isto muitas vezes, porque é a realidade. Eu posso fazer muitos concertos e não sei o quê, mas quando chega a Casas de Fado é uma cena mesmo. Ah, espetáculo. Há uma energia. Acaba por limitar um bocadinho, se calhar quem não está em Lisboa e que não é só de Lisboa, obviamente existe noutras cidades, não é? Mas que se calhar, vamos falar se calhar do interior, já não puxa tanto o fato porque não tem essa escola, não é? Sim. Já não vai tanto para aí, não nasceu nesse meio e pronto. E esta malta que está a aparecer agora é mais pela cena mesmo das fadistas de hoje em dia. Nós temos que ter noção que se há cada vez mais pessoas a ouvirem Fado é por conta de uma Ana Moura, por conta de uma Marisa, de uma doze pontos. É verdade. Claro. E espero que continue assim e acho que é isso que... Por exemplo, eu quando ganhei este prémio, foi a primeira coisa que eu pensei foi isto é incrível para a minha geração e para a próxima geração. Porque mostra que o Fado não é só de gente antiga, não é? Exatamente. Isto é uma porta... Que é aquele preconceito. E acho que isso é o que eu quero quebrar. Aliás, eu disse isso nas entrevistas no display. Eu disse, isto para mim é a porta de que é possível acreditar que o Fado é para todas as idades. Não é o passado, é o presente. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Ok. Estamos a chegar aqui ao fim, Sara. Mas deixo aqui umas perguntas ainda. Nomeadamente, já falámos um bocado sobre isto, mas os projetos futuros que queres fazer, já há bocado falaste, acho que foi no início, não sei se foi em off ou não, mas que já andavas in the making aí em umas coisas, a escrever pela primeira vez para ti. Sim. É de se calhar isso que vai marcar-se o teu próximo projeto? Não. O que é que vai marcar o teu próximo projeto? Eu vou fazer um novo álbum, mas eu não vou gravar em Lisboa, não vou gravar em Portugal. E então... Mas vais aos músicos contigo? Vou levar alguns, que não pode ser toda a gente. Vou levar alguns. O Diogo levas. Não, o Diogo tem que ir, porque é o produtor. O braço direito. Ele é o meu braço direito, o esquerdo, ele é tudo. E é isso que eu te digo, que é romper caminhos novos, fazer coisas novas e ser para cantar em português. Que isso é o melhor. Ok. E alguma sala ou festival que ainda tenhas a ambição de tocar? Todas. Eu quero ir a todo lado. Sem ser legal. Eu sou aquela pessoa. Não tenho, eu não tenho aquela cena aí, eu quero ir cantar ali. Quero ir ali, não tens uma checklist? Não. Eu acho que isso, tem-me acontecido muitas coisas na vida, exatamente por isso, sabes? Porque eu não sou aquela... Epá, eu gostava tanto, eu vou chegar... Eu vou cantar, eu vou fazer uma tour nos Estados Unidos da América. Eu sou aquela pessoa que só quando chega ao avião é que vai ver onde é que vai dormir. Ou onde é que vai cantar. É verdade, isto é a realidade. Horrível, é horrível. Mas por outro lado, porquê? Isso é giro, deixa o mistério. Porque eu penso assim, eu já sei que vou cantar. Já sei que vou fazer o que eu mais gosto. Bora. Sozinha não estou. Siga. E em todos os palcos onde eu for, ainda agora estive em Marrocos, uma cena, ainda acreditava. Eu não sabia onde é que eu ia cantar, eu não sabia se as pessoas iam gostar, porque é outra forma de ver a vida, não é? Como toda a gente sabe. E foi incrível. E isso é o que é. Mas às vezes não tem perspectivas. Mas receberam sempre bem? Sempre bem. Graças a Deus. Ok. Sempre bem. Estou tudo certo. Estou descontente de terem com o amigo. Sara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Chegamos então assim ao final de mais um episódio do Backstage. Desta vez tivemos aquilo que é português, aquilo que é o fado. Um episódio que conta com o apoio da Comunidade de Cultura e Arte. Estamos aqui no Estúdio de Camaleão, mais uma vez. Obrigado. Podem-nos seguir no Patreon. Podem-nos ouvir também no Spotify, se preferirem o formato áudio. Subscrevam, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos, vejam outros episódios. Por mim é tudo. Obrigada Sara, obrigada a todos os que estão aí desse lado. As redes sociais da Sara vão estar na descrição para poderem acompanhar todo o trabalho, todos os próximos concertos e projetos. As nossas redes sociais também vão estar na descrição para não perderem nada. E contamos no próximo episódio. Até já. Legenda Adriana Zanotto